Sendo marcado de perto por um dos zagueiros, está ali com a cola do Jamerson, cobrança desse canteio, sobra o Jacuipense, a defesa vacila, olha o gol de empate, gol, mas não está valendo nada, não está valendo mais nada, está valendo sim, está valendo, confirma a arbitragem, gol do Jacuipense, Adriano Michael Jackson. Jackson, não deu nem muito tempo para a Juazeira se comemorar, acompanha na repetição, a zaga sobe, não consegue afastar, o Cano faz o desvio, na tentativa, no primeiro lance, a tentativa do Josa, a bola sobra para Adriano Michael Jackson, por todos os ângulos para você conferir, o Josa quase abre, o Rodrigo ainda defende e o Adriano livre, sem marcação, para tocar para o fundo do gol, está valendo, é gol do Jacuipense. 1x1 no Barradão. Um jogo que promete, a gente falava no pré-jogo que são duas equipes que buscam o gol o tempo inteiro, apesar do Jacuipense ter apenas, tinha apenas um gol no campeonato, que era o gol do Alisson, e tem um cara oportunista dentro da área, aliás dois, cabeçada do Dinei, o Dinei que apareceu com o Cano ali, dois jogadores altos na bola aérea, conseguem ser muito eficientes, o Josa apareceu livre e o Adriano conseguiu fazer o gol no rebote. O Jacuipense.